Eu era perdido, mas pra me salvar morreu na cruz Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Lendo a história de Cristo, comove o meu coração Por amor derramou o seu sangue pra nos dar salvação O céu ele desceu e no calvário humilhante morreu Ressuscitou e exatou minha vida e redimiu todos os pecados meus E hoje sou livre pra te adorar Pago a alto preço por mim, sei que não mereço assim Por isso quero sempre te amar Te amarei, meu Senhor, rei dos meus O seu grande amor me resgatou das trevas pra luz Eu era perdido, mas pra me salvar morreu na cruz Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus E hoje sou livre pra te adorar Pago a alto preço por mim, sei que não mereço assim Por isso quero sempre te amar Por isso quero sempre te amar Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Te amarei, meu Senhor, rei dos meus O seu grande amor me resgatou das trevas pra luz Eu era perdido, meu Senhor, rei dos meus Eu era perdido, mas pra me salvar morreu na cruz Por isso quero sempre te amar Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Lendo a história de Cristo O céu ele desceu e no calvário humilhante morreu Ressuscitou e exatou minha vida e redimiu todos os pecados meus E hoje sou livre pra te adorar Pagou alto preço por mim Sei que não mereço assim Por isso quero sempre te amar Te amarei, meu Senhor, rei dos meus Com seu grande amor me resgatou das trevas pra luz Eu era perdido, mas pra me salvar morreu na cruz Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus E hoje sou livre pra te adorar Pagou alto preço por mim Sei que não mereço assim Por isso quero sempre te amar Te amarei, meu Senhor, rei dos meus Com seu grande amor me resgatou Te amarei, meu Senhor, rei dos meus Com seu grande amor me resgatou E resgatou das trevas pra luz Eu era perdido, mas pra me salvar morreu na cruz Por isso eu te amarei, meu Senhor Por isso eu te amo, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Amém. 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 Naquela cruz Jesus provou, quanto amor Ele tem por mim. Pelo Seu sangue fui lavado, hoje sou liberto, sou feliz assim. Andei muito tempo no mundo Buscando a paz Não consegui encontrar No mundo não existe paz Paz e felicidade Só Jesus pode dar Dando glória Aleluia Ao Senhor Jesus Sempre vou louvar E lá na glória Na cidade santa Com Jesus Cristo Para sempre irei orar Andei muito tempo no mundo Buscando a paz Não consegui encontrar No mundo não existe paz Paz e felicidade Só Jesus pode dar Então vamos lá Dando glória Aleluia Ao Senhor Jesus Sempre vou louvar E lá na glória Na cidade santa Com Jesus Cristo Com Jesus Cristo Para sempre irei orar Dando glória Aleluia Aleluia Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus sempre vou louvar E lá na glória, na cidade santa Com Jesus Cristo para sempre demorar Glória a Deus, aleluia Dando glória, sempre iremos dar glória ao Senhor Jesus Já queremos agradecer a todos, todos que já estão conosco aí Participando, pode comentar, pode compartilhar Tira essa noite para você adorar, extravasa aí a sua forma de adorar Não importa como é, se você quer cantar, se você quer gritar É muito importante que você adore o Criador juntamente conosco Nós queremos aqui falar para nós aí se o áudio está saindo legal Dá um feedback para a gente aí, vocês aí que estão online Dá um feedback para nós, né? Sim, sim É importante isso aqui para a gente, está legal, o áudio está bom Beleza, pessoal? Estamos juntos aí, vamos louvar o Senhor com mais um hino, né? Vamos lá, estamos aqui para louvar Vamos louvar, louvar aquele que merece todo louvor, toda gratidão Então, esse louvor nós, um certo dia, a gente olhando, analisando a história humana, né? Nós, os seres humanos, tem aquele dia que a gente amanhece meio triste Parece que nada dá certo Mas, se você está assim nesse momento, eu quero te dizer Não se preocupe, se você descansar no Senhor, Ele vai te dar vitória Porque Ele venceu, Ele venceu Então, nós estando em Cristo, nós somos mais que vencedores Ou seja, venceremos também, ok? Vamos lá? Um novo dia Começa um novo dia Tantos problemas querem me sufocar Olha Pois a provação é tão grande Não sei o que faço, começo a chorar E só me resta pedir Jesus, tenha pena de mim Misericórdia Misericórdia Te peço Não me deixe assim De repente, uma agradável surpresa Uma voz ao meu lado Me dizendo assim Filho, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Eu venci o mundo Pra você vencer Entregue a mim os problemas E somente marcha Eu estou com você Eu sou aquele Que a Lázaro ressuscitou E o gadareno também libertou E o cego de nascença curou Eu sou o mesmo Ontem, hoje e pra sempre serei O que pedires com fé eu darei Sou Jesus Cristo Filho de Deus Maravilha, aleluia Vamos lá Começa um novo dia Tantos problemas querem me sufocar Pois a provação é tão grande Não sei o que faço Começo a chorar E só me resta pedir Jesus, tenha pena de mim Misericórdia, te peço Não me deixe assim De repente, uma agradável surpresa Com a voz ao meu lado Me dizendo assim Olha Filho, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Pra você vencer Entregue a mim os problemas E somente marcha Eu estou com você Cante conosco Eu sou aquele Que a Lázaro ressuscitou E o gadareno também libertou E o cego de nascença curou Eu sou o mesmo Ontem, hoje, pra sempre serei O que pedires com fé eu darei Sou Jesus Cristo Filho de Deus Ele tá dizendo pra você nessa noite Eu sou aquele Eu sou aquele Que a Lázaro ressuscitou E o gadareno também libertou E o cego de nascença curou Eu sou o mesmo Ontem, hoje, pra sempre serei O que pedires com fé eu darei Sou Jesus Cristo O Filho de Deus 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 Eu sou o Cristo O Filho de Deus Um novo dia Desculpa, Paulo Um novo dia Porque a gente esqueceu de falar Esse hino é inédito, né? Com certeza Não, ele não foi gravado ainda E estará no próximo trabalho E aqui Estamos Trazendo aqui de primeira mão Só A gente gravou Chegamos até a fazer Algumas divulgações Mas não chegamos a trabalhar Forte ainda, né? Ele é a questão da Então É Muito bom Nós estamos aqui Hoje nós vamos trazer alguns Alguns hinos inéditos Ou melhor Estava no próximo CD Mas a gente não chegou a fazer Uma gravação ainda Desses hinos Assim, profissionalmente Então vamos seguindo, né? Vamos seguindo Eu quero agradecer aí O pessoal que está assistindo A Anísia, a Dineiva São nossas primas, né? Anísia, a Dineiva O esposo da Anísia O Galego Nós queremos agradecer também A Tia Anitta, né? Que está assistindo lá Ela está na casa Da Dineiva Um abraço Eu quero também dedicar Essa Esse louvor Que nós vamos fazer aqui Para o pessoal do Goiás O Apóstolo Manuel Todo o pessoal O Noel O Silvano Aquele abraço Tem também nosso primo O Léo, né? Também está nos assistindo Está em São Paulo Não sei se está em São Paulo, né? O Léo viaja muito Caminhoneiro Um abraço também Para todos os caminhoneiros aí, né? Verdade Com certeza E nosso primo Também tem a Eliane Minha punhada Parentes aí todos Estão aí na Bahia Nos assistindo, né? Também Sim Um abraço para todos vocês É um grande prazer Estarmos aqui juntos Estamos com quantas pessoas aí? Ótimo Que Deus abençoe vocês Vá compartilhando aí, meus irmãos Vamos Engrandecer o nome daquele que é digno De todo louvor Então vamos lá Em breve Ele voltará Também Vamos Louvar o Senhor Que sim As horas estão passando O grande dia está chegando Tudo está acontecendo Como Jesus falou Muitos estão se perdendo Nesse mundo de horror Desprezam a felicidade A vida com o Senhor Ouça o que eu quero falar Sei que você deve estar Sentindo como eu sentia Longe de Jesus Mas quando eu aceitei Minha vida transformou Hoje sou feliz Vivo com o Senhor Vem aceitar a Cristo Enquanto pode achar Está escrito Em breve ele voltará Para arrebatar Todo o povo seu Deixe o mundo de trevas E não volta atrás Venha conhecer A verdadeira paz Venha ser feliz Junto de Jesus Ouça o que eu quero falar Sei que você deve estar Sentindo como eu sentia Longe de Jesus Mas quando eu aceitei Minha vida transformou Hoje sou feliz Vivo com o Senhor Vem aceitar a Cristo Vem aceitar a Cristo Enquanto pode achar Está escrito Em breve ele voltará Para arrebatar Para arrebatar Para arrebatar Todo o povo seu Deixe o Senhor Deixe o mundo de trevas E não volta atrás Venha conhecer a verdadeira paz Venha conhecer a verdadeira paz Venha ser feliz Junto de Jesus Amém Deixe o mundo de trevas Deixe o mundo de trevas E não volta atrás Venha conhecer a verdadeira paz Venha ser feliz Junto de Jesus Amém Oh glória Aleluia Aleluia Maravilha Maravilha Então nós Nessa noite também Eu quero mandar um abraço Para meus colegas de trabalho Muitos colegas participando Que Deus venha abençoá-los Em nome de Jesus Esse ritmo que nós vamos tocar Esse hino que nós vamos tocar É um ritmo regional Norte É um louvor Que fala muito sobre o final Sobre o início Mas também no final O início É o final Então Eu quero dedicar Esse louvor Ao apóstolo Miranda Que é o nosso pastor Apóstolo Ailda E a minha esposa Amada Está viajando Está voltando Volte logo Volte logo Glória a Deus E dedicamos também A nossa família A minha mãe Minha mãe E todo o pessoal A Madalena Nossa irmã E a Madalena Nossa tia Também Nós queremos Oferecer Esse louvor Maravilha Também Mandando um abraço Para a Luciana Johnson Johnson De Barreiras Bahia Terra boa Boa Barreiras Gente Gente Quando eu estou De férias Aqui Não tem jeito Tem que ir para lá Um lugar que eu amo tanto Amo todos vocês Um abraço Para o nosso irmão Darley Darley Quando nós divulgamos a live Ele foi o primeiro A compartilhar Lá no histórico A missionária Juliana Um grande abraço Que Deus abençoe vocês Que Deus possa estar alcançando o coração de vocês Como o Wilton falou sobre esse hino Então a ideia Quando eu fiz esse louvor Jesus fala assim Como foi nos dias de Noé Assim será Na vinda Do Filho De Deus Eu peguei Esse texto E compus esse hino E eu Fiz uma coisa assim Um pouco diferente Para nós Na igreja Não se usa muito Esse estilo Esse ritmo É O ritmo regional Mais aqui para o norte Mas É muito comum Bem popular As pessoas ouvem E as pessoas aí fora No mundão Gostam de beber uns Tomando essa Ouvindo esse tipo de estilo Né E tudo mais Não queremos acusar ninguém Tudo mais Mas a gente fez O mesmo estilo Para você refletir também Tá bom Na vinda do Senhor Que a gente tem que parar E refletir No que Deus O próprio Jesus falou lá Então Hoje nós estamos vivendo Dias muito difíceis Em que as pessoas perderam O amor Né Assim O amor É muito pouco na terra E Isso Jesus falou Diz que nos dias de Noé A violência tinha enchido Toda a terra Toda a terra O coração do homem Só pensava Má continuamente E Jesus falou Que na vinda de Cristo Seria a mesma coisa E o que nós estamos vendo hoje Né O amor esfriou Então é mais ou menos isso A letra desse hino Então vamos lá Quero mandar um abraço aí pro Éder Éder Renail Manoel Pessoal Colega amigo da gente Jânio Aquele abraço Segura aí Tchau 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 Lendo a palavra de Deus Parando Fui O que Jesus Cristo falou Está acontecendo em todo lugar Terremotos, guerras, fumes e pestes São princípios das dores Como escreveu Mateus E como nos dias de Noé Assim será a vida do Filho de Deus Noé pregava O povo não acreditava Deixa esse louco Noé Vamos curtir Namorar Vem ver Varrear Por quê? Isso não vai acontecer Começou a chover E a surpresa aconteceu E quando a água subiu O povo reconheceu Noé e sua família Trancados lá Não podiam mais nada fazer E aquele povo todo morreu Por não crer 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 Segura aí Segura aí Sezenanta Olhando o tempo atual A mesma coisa vejo acontecer Estamos pregando o evangelho O fim está chegando E muitos não creem Terremotos, guerras, fumes e pestes São princípios das dores Como escreveu Como escreveu Mateus E como nos dias de Noé Assim será a vida do Filho de Deus Estamos pregando Muitos dizem assim Muitos dizem assim Muitos dizem assim Deixe esses loucos pra lá Eu quero é por ti Namorar Namorar Beber Baia Por quê? Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Jesus vai voltar E o que você hoje tem para Deus Tudo aqui vai passar Jesus falou e cumprirá Receba a Cristo e entre na arca A arca hoje simboliza a igreja Não faça como aquele povo que morreu Por não crer 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 Opa! Maravilha né? Queremos mandar também um abraço aí Para o pessoal que está nos assistindo Pelo Youtube Pelo Youtube Que grande prazer Ter vocês aí com a gente Meu canal lá do Youtube É um canal de tutoriais sobre música A gente Sempre Esses dias Postei pouco vídeo No canal aí no Youtube Devido ao tempo Mas Pretendo continuar postando vídeo para vocês Você que é músico Você que Que Tem aí uma vontade de aprender Sobre música Então escreve aí no canal Deixa seu like Curte Escreve no canal Curte os vídeos Que sempre Você está postando algumas coisas Algumas dicas Sobre música Lá tem um pouco De dicas Para trombone Para violão Para guitarra né? Eu não sei guitarrista Que nós fizemos uma Uma mistura aqui né? Que diz que a gente Às vezes tem que se virar nos 30 O guitarrista está ali ó Joel Só que para tocar o contrabaixo e cantar Eu acho mais um pouco complicado E eu disse Vou segurando a guitarra aqui Eu sempre tenho mais habilidade Um pouco com violão Mais costume com violão E Mas a gente está fazendo o que pode aqui para vocês Agradecemos de coração Tá bom? A todos aqui presentes aí Todos que estão presentes aqui na live Tá bom? Um abraço aí para o nosso amigo Marcelo Mauro Jorge Né? A galera aí dos assistindo Um abraço aí Maurão Um abraço É seu colega né? Ah que bom Maravilha Obrigado aí viu É colega do Wilton É meu colega também Sim o Marcelo também Colega Quero mandar também um abraço para o Marcelo Meu tio né? Tio da Kézia na verdade Tio da minha esposa É meu tio também Marcelo E o Marcelo colega também Aquele abraço Vamos lá? Algo vai acontecer Quando nós cremos algo acontece Quando cremos algo acontece É só crer no Senhor É só crer Glória a Deus Se cremos Nós veremos a glória de Deus Isso o Senhor Jesus fala O Senhor Jesus sempre nos dá a oportunidade Nos dá o livre arbítrio Nos dá o poder na verdade decisão Você pode decidir em adorar em acreditar Em servi-lo Tudo nós somos É Nós decidimos voluntariamente O Senhor não obriga Não nos obriga a nada E eu quero dizer que é bom É bom nós adorarmos É bom nós louvarmos aquele que nos criou Então quando nós cremos Algo sempre acontece Algo sempre acontece Quando esperamos nele Sabe a fé ela ela não é explicável A fé é inexplicável Então nós acreditamos no Senhor Por isso nós louvamos Algo vai acontecer Maravilha né? Temos um pouquinho de problema aqui no áudio A minha voz está um pouco alta A bateria ali está um pouco baixa Mas vamos ver que a gente pode melhorar aqui né? Talquei 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 Com fone Com fone Porque os graves geralmente se você ouvir no celular Você não vai ouvir muito mesmo não A bateria Ou algum problema técnico Pode som Ótimo Ótimo É isso aí Vamos lá Vamos ver se melhora né? Aqui a gente está Vou afastar mais um pouquinho aqui É a gente está É Fazendo Dando o nosso melhor Mas de certa forma é um improviso né? Um certo improviso A gente tem que Nós mesmo que Nós não estamos tendo Um mesário É um técnico né? De som para estar controlando aqui Nós queremos Pedimos Desculpas até E a compreensão né? Do nosso Sim do nosso Mas assistindo aí Tá ok? Que Deus venha abençoar E nós É o improviso Estamos dando o nosso melhor Assim É Quando é ao vivo né? Tem algum improviso Sempre Tem alguma coisa a corrigir Obrigado Obrigado pela dica aí Obrigado Qualquer coisa pode Pode comentar aí Que tem A nossa Nossa irmã Luciene Está nos assessorando aqui E a gente está Acompanhando Pode Qualquer coisa pode Comentar aí Que a gente vê O que nós podemos melhorar Tá bom? Um abraço Vamos lá Tchau Tchau Hoje Tchau 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 Glória a Deus nas alturas Só Ele tem a paz Que muitos tanto procuram Venham, venha o Deus poderoso Ele vai te dar paz Tudo isso e muito mais Pois Ele é maravilhoso E vivem clamando por paz E cada vez mais as coisas pioram Mas como eles querem ter paz Se a paz verdadeira Glória, glória a Deus nas alturas Só Ele tem a paz Que muitos tanto procuram Venham, venha o Deus poderoso Ele vai te dar paz Tudo isso e muito mais Pois Ele é maravilhoso Glória, glória a Deus nas alturas Só Ele tem a paz Só Ele tem a paz Que muitos tanto procuram Venham, venha o Deus poderoso Ele vai te dar paz Ele vai te dar paz Tudo isso e muito mais Pois Ele é maravilhoso Ele vai te dar paz Ele vai te dar paz Ele vai te dar paz Tudo isso e muito mais A nossa carreira Nossa terra amada Ali onde a gente nasceu Onde a gente viveu O Ney e a Alessandra A esposa dele Isso O Ney da Mantiqueira Está assistindo com a esposa A Alessandra É isso? Nós estamos assistindo junto Ney, um grande abraço Meu amigo Você é uma pessoa assim Um amigo de infância A gente tem muitas lembranças boas Nosso amigo Ney Tocamos muito forró junto Foi, foi Na banda MM Quem é da Mantiqueira Um abraço para o Chaolin também Isso, Chaolin Quem é da Mantiqueira daquela época Lembra da banda MM Foi uma experiência maravilhosa Nós como músicos Tudo na vida serve de experiência E foi uma experiência maravilhosa O Ney foi um componente O Ney Eu vou tomar a liberdade De falar o nome deles aqui Porque eu sei que eles não vão É o Ney, o Hamilton O Janil, o Márcio Todos eles Nós queremos abraçá-los Exatamente Todos a gente estava junto Nós éramos meninos ainda Começamos a tocar A gente mexe com o mundo Desde criança Desde os oito anos de idade E eles fizeram parte Da nossa história Um grande abraço Meu amigo Estamos juntos Mantiqueira Para quem não sabe Município de Barreiras Ali onde a gente nasceu A gente viveu Lá no interior Um sítio A gente plantava lavoura Nós trabalhávamos na lavoura Tudo mais com o nosso pai Muito bom Sempre a gente vai para lá Passar férias Sim Meus queridos É muito maravilhoso estar aqui Agora nós vamos para onde? Vamos Aleluia, né? Aleluia Aleluia E aí? Vamos fazer Também é um estilo Que a gente assim Nós não nos consideramos Uma dupla sertaneja A gente canta tudo A gente adora o Senhor Da forma que Deus nos dá A gente adora Nós queremos adorar o Senhor E esse louvor É parte de uma cultura Talvez um pouco diferente Mas é uma cultura Que adora a Deus Uma cultura Que louva a Deus também Com certeza Então assim A música Ela é muito ampla O universo musical Ele é muito amplo Eu sempre comento Com as pessoas aí Que estão iniciando A gente tem que avançar Para outros estilos Para a gente conhecer Cada um tem seu privilégio Sua cultura E isso interfere muito Na vida No emocional da pessoa Então conforme Deus passa As letras Para nós Que a gente vai compondo Depende do estilo A gente canta Canta de dois É dupla porque é dupla de dois Mas a gente canta, né? E queremos aqui Neste momento Agradecer Eu sei que nós não estamos Vamos tocar Aleluia Mas antes disso Queremos agradecer Joel Nosso amigo aqui Joel Joel é nosso amigo Desde 2004 Lá em Vitória Nós moramos lá Em Vitória 1 da época Ele tocou com a gente Lá na igreja Vitória do Espírito Santo, né? Vitória do Espírito Santo Exatamente E Deus trouxe ele para cá Casou aqui em Brasília Né? Moraram lá uma época E veio para cá agora Aqui em Brasília E está perto de nós aqui E quis enfrentar Essa briga com a gente aí Aí ele Talvez Eu acho que eu Assim Eu sentia que às vezes Ele ficava assim Caramba Esse cara é enjoado demais Nos ensaios, né? Mas Meu amigo Deus abençoe sua vida Por estar com a gente aqui Nós tivemos muita dificuldade Mas Dificuldades Mas você Enfrentou Fez o esforço Está aqui Todos os ensaios E isso é Só Deus vai te pagar Amém? Então assim Agradecemos a sua presença Grandemente Agradecemos Mateus também Mateus Baruto, né? É o filho do Hilton aqui Uma bênção aqui Nas nossas vidas Mateus também Acho que ele É O tipo Paulo Sempre fica pegando no pé Mas É assim Música é assim A gente precisa Às vezes ajustar muitas coisas E às vezes não sai do jeito que a gente quer Mas A gente trabalha de acordo Que a gente vai A gente vai aperfeiçoando E eu gosto de dar oportunidade Para eles Que estão começando Se quer seguir a vida musical É importante Eles ir Trabalhando Tocando Eu também quero agradecer A minha filha Anívia Ela vai participar Nessa música agora Vai tocar a guitarra Quero convidá-la aqui Para vir para cá Para tocar com a gente Nesse momento Está aprendendo também a guitarra Adailto Adailto Nosso primo, né? Lá da Mantiqueira Grande Adailto Também Nosso amigo de infância Adailto Fábio Não sei se ele está Online Eu não sei Mas eu já mando um abraço Mesmo assim Ele vai ver isso Depois Sim A Camila Um abraço A Camila é esposa de Joel Se esquecer da Camila O Joel apanha Quando chegar lá Pois é Então um abraço para a Camila Camila, né? Daqui muito tempo Trabalhamos juntos Trabalhou no coral Com a gente Amiga nossa, né? Muito maravilhoso Então Também queremos mandar Um abraço Para os colegas de trabalho Do Joel Participar das lives Os amigos deles Também lá de Vitória Inclusive um deles Não sei se eu posso Citar o nome aqui Nos ajudou bastante Fazendo O banner De divulgação O Eric Nós queremos agradecê-lo Em nome de Jesus Pelo apoio Que ele nos deu Para fazer O banner De divulgação Porque ele tem conhecimento Na área E ficou uma bênção Um abraço É só o Senhor Que possa Abençoar a sua vida E sua família Que Deus abençoe Você e sua família Ele ficou lá em casa, né? Ficou muito bacana A esposa Na época do casamento Do Joel Ficaram lá em casa hospedada Estamos aqui à disposição Vivo em Brasília Nós estamos aqui De braços abertos Para receber vocês Tá bom? Um abraço aí também Para o Bruce, né? Bruce, a Kérone O Heitor A família aí A Kérone É minha cunhada O Bruce Também A família abençoada Que Deus venha Cada dia mais Prosperar vocês Abraço aí, Heitor Então, meu abraço Para o Heitor Meu colega de trabalho também Está online Então, vamos lá, né? Vamos sim Bendito seja o Cordeiro Que morreu pra nos salvar Sangue inocente Que perdeu na cruz Pra os nossos pecados Perdoar Ressuscitou E pra sempre Viva e estar E a minha vida É sempre Te louvar Aleluia 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 E hoje reina A direita de Deus Pai Com toda honra E poder Em breve o mundo Ele irá julgar Em todo joelho Dobrará É Dizendo assim Só o Senhor O Senhor é Deus Por isso sempre Quero te louvar Aleluia 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 Aleluia! 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 Seja dada a ti, Senhor! Aleluia! 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 Olha aí, Valdete, Cássio, Misaque, Daniel, Cirilo Daniel Cirilo, nosso grande amigo Daniel, professor de música aqui também Na Seilândia, né? Obrigado, Daniel Abraço para o Samuel também, o pai dele Professor Samuel Exatamente, essa rapaziada Na época que nós lançamos o CD Era tudo pequenininho, né? E eles amavam estar junto com a gente Obrigado, meu querido Nós amamos vocês Sua família aí Abraço aí para todos Valdete, Cássio, Misaque Valdete é minha cunhada Irmã da Luciene O Cássio aí, gente boa também Tudo parente da gente Então, abraço ao Senhor Divino Lá também, meu sogro Anísia Todos vocês aí Que estão nos assistindo neste momento Obrigado por tudo, né? E assim Vamos chegando ao final, né? Que Deus venha Continuar a abençoar Cada família Né? Cada um de vocês que participou conosco E também Todos aqueles que virão depois, né? Assistirão esse vídeo Que vai ficar nessa live Ao vivo vai ficar aí na página Da igreja E como o Paulo já falou Nós queremos agradecer Todos os nossos músicos, né? O Joel O Baruc A Nívia Paula Né? Estamos juntos para adorar A Nívia é minha filha, né? É O Matheus Baruc é meu filho E a Nívia Paula é filha do Paulo A Nívia Paula é filha do Paulo E o Matheus Baruc também Jogador de futebol, né? M Baruc A página dele aí no Facebook M Baruc Um atleta em desenvolvimento Então que o Senhor venha abençoar Eu tenho assim Só agradecer Por vocês estarem conosco Mais uma vez Em breve Faremos mais outros, né? Com certeza Tem mais oportunidade, né? Sim Estaremos ao vivo novamente com vocês Adorando Jesus Juntamente com vocês Obrigado de coração Toda a família Todas as pessoas que nos conhecem Todos vocês aí do YouTube No meu canal Um grande abraço Compartilha essa live aí Com seus amigos A gente agradece De coração Que Deus possa alcançar Muitas vidas, né? Através desses louvores Esse é o objetivo da gente, né? Sim Nosso objetivo Eu ouvi de pessoas assim Falando Poxa, vocês Dupla sertaneja Nós começamos, né? A gente cantava sertaneja De novo Juntos E você podia estar rico hoje Não, mas a minha maior riqueza É Deus Na parábola do filho pródigo Tem algo muito interessante Que o filho O irmão dele que ficou Falou Poxa, pai Quando o filho pródigo voltou Ele saiu de casa Sofreu Aí a história Está em Lucas, né? Exatamente Está em Lucas Quando ele voltou Ele O irmão que ficou em casa O pai pegou Fez uma festa Matou Um cevado Um bezerro lá, né? Fez uma festa com todos ali Para comemorar Colocou um anel de ouro Deu uma veste nova para ele E o irmão dele ficou tipo Com inveja, né? Tipo assim Poxa, eu moro aqui Tanto tempo Conselho Nunca fez isso para mim Trabalhei contigo Tempo esse cara que saiu Foi, aprontou lá fora E agora voltou Tu faz isso E ele falou Meu filho O teu irmão Estava morto E reviveu Era perdido E foi achado Você Sempre esteve do meu lado aqui Sempre esteve comigo E tudo que é meu É seu Então Eu quero E isso Essa parábola Jesus está se referindo A Deus Quando a gente está com Deus Tudo é de Deus As coisas O universo O mundo é de Deus E tudo que é de Deus É nosso Então nós somos ricos Nós somos ricos Somos completos Exatamente Isso é que completa o nosso coração A presença de Deus, né? Então Como você falou Muitas pessoas falam O que vocês deixaram? Poderiam estar milionários Muito famosos Assim Nada contra Mas Hoje Eu faria essa decisão Dez vezes Cem vezes Se fosse necessário Jesus disse Um certo afeito Do que adianta Um homem Ganhar o mundo inteiro E perder A sua alma Não estou falando com isso Que aqueles que estão lá Estão perdidos Não, nada Não entenda por esse lado Eu estou falando Simplesmente Da nossa vida A felicidade que eu tenho hoje Não se compara Do que eu tinha Antes A felicidade Uma falsa felicidade Que eu tinha na época Antes Então O que nos preencheu Foi Jesus Um abraço Fiquem todos com Deus Tchau pessoal Um abraço No coração de todos Fiquem com Deus Em paz Um abraço Para a avó E para o meu avô Lendo a história de Cristo Comove o meu coração Por amor Derramou O seu sangue Pra nos dar salvação O céu Ele desceu E no calvário Humilhante Morreu Ressuscitou E exatou Minha vida E redimiu Todos os pecados Meus E hoje sou Livre Pra te adorar Pago ao alto preço Por mim Sei que não mereço Assim Por isso Quero sempre Te amar Te amarei Meu Senhor Rei dos meus Jesus Com seu grande amor Me resgatou Nas trevas Pra luz Eu era perdido Mas pra me salvar Morreu na cruz Por isso eu te amo Eu te agradeço Meu Senhor Jesus E hoje sou livre Pra te adorar Pago ao alto preço Por mim Sei que não mereço Assim Por isso quero sempre Te amar Te amarei Te agradeço, meu Senhor Jesus Te amarei, meu Senhor Rei dos Meios O Seu grande amor me resgatou Das trevas pra luz Eu era perdido, mas pra me salvar Morreu na cruz Por isso eu te amo, eu te agradeço